Galera, passando aqui no início do vídeo, mano, pra avisar que a rifa do Xbox One já tá entrando na reta final. Então, se você não adquiriu a sua rifa ainda, já adquire aí por apenas R$ 5,00. O link tá na descrição. E lembrando, a gente aceita aí todas as formas de pagamento, rapaziada. Já estamos entrando aí, mano, na reta final da rifa do Xbox One, beleza? E é isso, galera. Bora pro vídeo e tamo junto! Fala aí, galera, beleza? Aqui o Samuca e tamo aqui no GTA V com o Rich, mano. E, galera, hoje a gente tá com essa Mercedes G500, mano. Olha o tamanho dessa Mercedes, rapaziada. Esse aqui, mano, é o verdadeiro tanque de guerra da Mercedes, rapaziada. Olha que carro insano que a gente vai trabalhar aqui no bode Rich, mano. E, se você for novo no canal, já se inscreva, deixa o like aí que ajuda demais. E também, galera, se você ainda não ativou o sininho, mano, já ativa aí pra vocês receberem todas as notificações dos novos vídeos, fechou? Vamos embora, então. Vamos pegar a alva aqui hoje com a agência, tá? Tamo com esse tanque de guerra aqui, ó, que ela acabou liberando pra gente trabalhar hoje. Vamos que vamos, mano! Nossa Senhora! Tamo em Los Santos, tamo em Los Santos. Hoje eu vou tentar trabalhar bem, viu? Ah, e outra coisa também. Peguei muitas armas aqui na agência, ó. Peguei bomba, peguei gás lacrimogênio, né, que fala? É isso mesmo. Consegui pegar gás BZ, nem sei que gás é esse. Peguei coquetel de Molotov. Galera, eu peguei muita arma, muita arma mesmo, que hoje, mano, a gente vai com tudo pra cima dos alvos, fechou? Vamos embora, então. Já pedi já. O nosso primeiro alvo, ele tá a dois quilômetros de distância e a localização exata dele tá lá na Los Santos Customs, mano. Gente, aquela Los Santos Customs ali, perto do aeroporto, tá dando muita confusão, rapaziada. Sempre tem que matar aquele mecânico de lá. Eles tão fazendo alguma coisa errada ali com os carros, porque toda hora alguém tá me contratando pra ficar matando aquele mecânico. Aí eu mato o mecânico, aí a Los Santos Customs contrata outro mecânico e eu tenho que matar, velho. Os caras aqui, mano, tá com algum problema muito sério, mas muito sério mesmo. Nossa senhora, mano, e olha o tanto que esse carro berra. Olha isso. Ó. Cê tá doido. É, mano, ela tá muito nervosa. Se eu não me engano, eu acho que essa... Não sei se é uma G63, mas eu acho que a G63 é menor ainda. Ai, caraca. Quase que eu bato. E vamos embora. Mano, eu tô jogando aqui com esse gráfico. Saiu até um vídeo aí mais cedo. Olha como que tá esse gráfico, velho. Eu tô impressionado. É o gráfico da vida real, mano, que eu instalei aqui no GTA V. Até que não pesou muito o meu GTA e tá dando pra gente jogar aqui tranquilo. Ó, mano, dessa vez não era, hein, rapaziada. Não era o cara ali da Los Santos Customs, não, mano. É esse cara aqui de moto, ó. Mano, dá pra fuzilar ele. Deixa eu dar uma perseguida nele aqui. É, parece que tá bem tranquilo. Eu só tô com medo dele ter alguma bomba. Eu vou até ultrapassar ele aqui. Ele podia entrar no estacionamento, porque se ele entrasse no estacionamento, seria mais... Seria bem melhor pra matar ele. Ó, o que que eu vou fazer? Eu vou parar o carro aqui na frente. Já para aqui, já para aqui no cantinho, ó. Mano, na hora que ele passar, eu vou matar. Eu vou pegar aqui, ó. Vamos pegar uma arma calibrada aqui já. Pega uma arma... Não, pode ser essa aqui mesmo. Ele nem tá me vendo. Eu tô na moita aqui, ó. Nossa, e ele parou a moto, mano. Parece que... Parece que ele tinha assustado, véi. Já era. Caraca, véi. O cara ainda passou por cima. Eita, poxa. Será que vai dar polícia, mano? Não, não, filho. Tiroteio no aeroporto, com certeza, já é caracterizado como um ataque terrorista, filho. Vamos embora daqui. Vai dar é muita polícia aqui ainda. Vamos embora aproveitar que deu só uma estrela, mano. Por que na hora que... Eita, poxa. Nossa, a polícia suspeitou de mim. Passa aqui por cima, véi. Nossa senhora. Vai que vai, vai que vai. Olha o tanto de inimigo, mano. Tem muito inimigo ali em cima. Velho, por que que eles suspeitaram assim do meu carro logo de cara? Vamos esconder, vamos esconder, vamos esconder. Sobe o carro aqui, ó. Entra o carro aqui no beco. Tem um lugar, tem um galpão aqui, ó, que dá pra gente se esconder bonito. Isso, para o carro aí. Mano, pior que a polícia tá bem aqui em cima, véi. Mano, eu não gosto de ficar me escondendo da polícia aqui nesse beco, véi. É aqui, ó, que era pra eu ter me escondido. Mas eu subo por aqui. Meu Deus do céu, ó. A polícia vai descer. Aí, ó, consegui fugir. Bora pegar mais outro alvo aqui. Mano, conseguimos dar fuga na polícia, é insano. Eita, poxa. Olha o isso filme desse carro. Mano, tá dando pra enxergar nada. Meu Deus do céu. Isso, o filme desse carro aqui tá bolado, viu? Vamos pegar aqui mais um alvo. A agência já localizou mais um alvo. Dois, nossa, quase três km. Esse alvo aqui tá longe, hein? Vamos saindo daqui. Velho, tem que tomar muito cuidado. Ó os caras tretando, ó os caras tretando. Aqui tem que tomar cuidado, porque aqui é área de gangue, mano. Os caras ficam tretando toda hora. Nossa, eu tenho que tirar isso, o filme desse carro, mano. Esse filme tá insano aqui. Dois km e meio. Beleza, já passa por aqui, ó. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos dar uma olhada aqui na localização. Nossa, tá lá em cima. Lá onde que fica aquela corrida dos cavalos? Onde que é o cassino? Será que é algum apostador que perdeu tudo? Já vamos lá, mano. Dá uma averiguada. Lá na região... Ai, caraca. Lá na região dos cassinos. É, essa Mercedes aqui, ó. Essa classe G que a gente tá dirigindo. Mano, ela tá ruimzinha de freio, viu? Ela corre muito, ó. Se eu quiser acelerar ela, ó. Vamos com tudo. Olha isso. Ó, já tá 200 por hora, mano. Duzentão. Já pegou 200 nervoso aqui, ó. Nossa senhora. Eu acho que essa aqui, meu filho, passa dos 250 km por hora. É um carro pesado e tá correndo bastante. É um tanque de guerra, mano. Eu acho que esse carro aqui é um dos carros mais fortes da Mercedes. E também um dos carros mais caros da Mercedes. É tanque de guerra mesmo isso aqui. Beleza, ó. A gente andou tão rápido. Só aquela acelerada de 200 km por hora, a gente já chegou aqui no cassino, mano. Vamos ver... A gente vai ter que chegar um pouco mais perto aqui pra pegar a localização exata. Pegamos a localização exata e não tá no cassino. Nossa, eu jurava que ia tá aqui no cassino, mano. Tava na expectativa de pegar algum apostador aqui que perdeu tudo. Perdeu tudo mesmo e tá devendo até a alma. Mas não era nenhum apostador aqui do cassino, não. Bem, parece que não, né? Tá mostrando que tá em cima. Então esse alvo tá em cima. Eita, poxa. Esconde a arma, meu filho. Tá achando o quê? Pô, os caras tá lá na frentão, ó. Daqui eu tô vendo. Acho que esse aqui dá pra gente catar de sniper, viu? Vamos atravessar essa rua aqui rápido. Não, passa por cima de mim. Não, passa por cima de mim. Se eu conseguir subir em algum prédiozinho desse aqui, matar de sniper vai dar GG, GG, GG. Ó, já avistei já, mano, o lugar pra gente subir. Nossa, vai dar pra pegar bonito, viu, de sniper. O único problema é que eu parei o meu carro muito longe. É matar o alvo e sair correndo. Boa, sobe aqui em cima do telhado. Não, caraca, não é pra descer assim não, velho. Que susto, mano. Achei que eu ia cair. Isso, é pra subir aqui, ó. Vamos tentar já catar esse filha da mãe ali de sniper. Mas parece que... Nossa, eu tô com o pressentimento que é uma mulher. Cadê? Tá lá do outro lado da rua. É uma mulher, mano. Olha isso, velho. Tava numa... Tava no... Errei o tiro, velho. Acertei. Essa sniper não é muito forte. Mano, eu tô com sniper forte. Eu peguei armamento novo. Nossa, que vacilo. Eita, poxa. Mano, eu tava com essa sniper. Essa sniper aqui, ela é muito potente. E o medo de pular aqui dá ruim. E o medo? Dá nada, filhão. Ai! Mano, cai igual uma bosta agora, velho. Olha, velho. Eu ia pegar o cara... Eita, poxa. Vambora. Ih, mano. Você perdeu sua bike, velho. Eu ia ajudar ele, mano. Nossa senhora. Ainda bem que eu desisti. Quase que o ônibus passa por cima de mim. Ó, e pela primeira vez, a gente matou um alvo de sniper, fez barulho e não deu nada com a polícia, mano. A polícia tá de boa. Por isso que eu falo. Quando a gente pega um alvo de sniper, é muito difícil de dar polícia. Ai, caraca. Eu não consigo passar por aqui, não. Vai, 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 vai. Beleza. Vamos embora. Ah, já vou até solicitar. Vai que tem algum aqui perto. Vamos ver. Ó, deu ali o contrato, 4.500, mas a localização foi perdida. Deixa eu dar uma ligada aqui se a gente consegue achar essa localização aqui no minimapa. Mano, mandou um alvo lá embaixo. Eu vou cancelar esse alvo aqui, velho. É muita sacanagem, mano. Eu tô aqui em cima, cara. Manda um alvo aqui perto, ó. Esse aqui já tá um pouco mais perto. Mas mesmo assim, ó. Quase 2km de distância. Não, por isso que eu não tô curtindo muito ficar trabalhando pra agência. Não tô mesmo. Ela só fica mandando os alvos muito longe. Haja gasolina. Pelo menos tá dando uns carros maneiros, né? Pra gente trabalhar. Mas mesmo assim, velho. Segura, segura, segura. Isso, mano. Não quero ficar batendo a nossa Mercedes, não, velho. É muito bonita, viu? E esse aqui, se eu não me engano, é o modelo mais novo dessa classe G aqui. Será que tá na praia? Mandou a gente pegar esse... Ai! Foi mal, foi mal, foi mal. A culpa foi minha. Eita, a localização tá bem aqui, ó. GPS é que tá dando a gente fazer uma volta. Chegamos, chegamos. Eita, poxa. Eita, caraca. Nossa senhora. Nossa senhora. Ai, caraca. Mano, cadê, 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 cadê? Já vai perseguição, já vai perseguição. Nossa, por que que eles tão assim? Olha isso, velho. Nossa, mano, não era. Rapaziada, não era mulher. Vem, o cara largou a mulher no chão. Já era, já era, já era. Contrato com a polícia? Tá, poxa, viada. Agora é fuga, mano. Vem que aqui é tanque de guerra, filhão. Vamos ver se vocês vão pegar. Vamos ver se vai pegar. Nossa senhora. Olha eu já dando perdido na polícia. Caraca, velho. Deu muita treta. Apareceu, assim. Alvo com contrato com a polícia. Queria me pegar a polícia hoje, mas a polícia não vai pegar a gente aqui não, mano. Que doideira. Deixa eu subir o carro aqui em cima. Mano, esse carro aqui, ele é todo blindado. Esse aqui aguenta tiro mesmo. Acho que só não aguenta a bazuca. Pra algum alvo desse aqui, mano. Tentar me matar só se for com a bazuca. Porque, ih, meu filho. Tentar me matar normal não vai dar certo, não. A polícia nem me viu entrando aqui no estacionamento. Então, com certeza, a fuga vai ser concluída com sucesso. Nossa, o carro tá sujo. Olha como que esse carro pegou poeira, mano. Eu só passei pela estradinha ali de poeira bem rapidinho. E olha o tanto que o carro já sujou. O carro era preto. Agora o carro tá... Tá parecendo até um marrom, né? O carro ficou marrom a cor dele. Pô, vou subir. Parece que os caras tão enxeretando aqui no estacionamento. Parece que a polícia tá enxeretando aqui, velho. A polícia tá enxeretando aqui. Aê, mano. Consegui dar fuga. Ainda bem que eu comecei a subir aqui o estacionamento. Nossa, o carro é tão brabo que eu bato ele e ele só arranha. Pula aqui, ó. Ihuuu! Ai, caraca! Nossa, eita, poxa! Menino, deixa baixo, deixa baixo. Caraca, minha... Estraçalei todo mundo ali. Ó, esse aqui tá perto. Um quilômetro só. Deixa eu dar meia volta aqui. Eita, poxa, a roda minha travou. Travou a roda? Travou, não. Achei que a roda tinha travado aqui. Tô batendo demais a nossa Mercedes G500. É o famoso tanque de guerra. Ó, vamos passar por aqui. Ai, caraca. Não bate, não bate. Boa. Vai, sobe aqui. Mano, eu acho que eu peguei caminho errado, né? É, eu peguei caminho errado. Mas é só a gente subir na outra rua ali, ó. GPS manda fazer uma volta do caramba. Mas é só pegar pra cá, ó. Vai, caraca. Vai, 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 vai. Vamos ver se eles correm, então. Vamos ver, vamos ver. Olha isso. Beleza. Localização do alvo. A gente já tá chegando na localização do alvo e tá nessa obra aqui, ó. Só que pode tá dentro da obra ou pode tá fora. Já cheguei invadindo e, provavelmente, né, como esperado, tá fora da obra o alvo. É aquele cara andando ali, ó. Nossa, mano. Olha como que eu tô... Meu Deus do céu. Eu tô passando por cima de tudo com essa Mercedes. Ai, foi mal, foi mal, foi mal, parceiro. Mano, a gente tá bem perto do alvo e eu tô tentando dirigir... Olha isso, véi. Eu tô tentando dirigir um pouco mais certo pra não chamar a atenção daquele cara ali. Mano, eu vou fuzilar esse cara aqui, véi. E o medo? De tentar matar esse alvo na faca e esse cara ser um... Sei lá, tá cheio de bomba ali nele. A gente já teve casos de pegar alvo aí, mano. E o cara tá lotado de bomba e ele explode tudo ao redor dele. Esse aqui também dava pra gente catar de sniper. Só que a gente tem que achar um local bom. Aqui não tá com um local muito bom pra gente matar de sniper, não. Ele tá começando a subir ali. Já até sei o que a gente vai fazer. Eu vou pegar ele lá no beco. Tem um becozinho filé aqui pra gente entrar. Só que eu não sei se o nosso tanque de guerra vai passar aqui. Não vai passar aqui, mano. A frente dele tá bloqueando de subir ali na escada. Ai, foi mal, foi mal. Ixi, aqui dá pra pegar de sniper, hein. Só que ele não tá subindo. Eu achei que ele ia subir, velho. Ele não tá subindo. Mano, você quer saber? Eu vou fazer isso aqui, ó. Nossa! Meu Deus do céu! Tô falando! Olha a cilada! Que cilada é essa, mano? Eu atroperei o cara lindamente ali. Eu matei ele? Eu não sei se eu matei. Matei, cara. O dinheiro já caiu na conta. Já que eu tô afim de tretar hoje, vamos tretar com esses caras aqui, ó. Vai pegar fogo do seu carro, filha da mãe. Ha, ha, ha. Falei que ia pegar fogo. Só de raiva, taquei fogo no filho da mãe. Vai, acelera, acelera, acelera. Vamos descer aqui na contramão. Nossa, coitado do motoqueiro, velho. Mano, aquele motoqueiro viveu de novo. Eu passei por cima dele. Ai, motoqueiro! Os motoqueiros, olha os motoqueiros. Tá igual o gato de sete vidas, mano. Vai, sobe aqui. Vai, 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 vai. Enfia esse carro aqui, mano. Eita, poxa. Polícia, polícia, polícia. Desce, desce. Ah, polícia! Só eu não, mano. É outra Mercedes. Caraca, velho. A polícia ainda me viu. Pega beco, pega beco. Isso aí, isso aí, ó. Vai, vai, vai direto, vai direto. Segura. Vai direto de novo. Pega aqui, ó. Nossa senhora. Vai, vai, vai. Engata ré, engata ré. Olha, olha isso, mano. Minha Mercedes tá até piscando aqui. Beleza, mano. Eu tô escondido aqui, ó. Atrás desse, esse quartel, né? Do corpo de bombeiros. Vamos ver se a polícia vai vir pra cá. Mas a polícia já tá vindo, hein? Eita, polícia encherida. Polícia já tá colando aqui. Mano, e eu gostei muito de trabalhar com essa Mercedes, viu? É um dos carros que eu mais gostei de trabalhar também. O carro é muito bom, velho. Você bate, ó. Eu bati o carro aqui umas 300 vezes. E o carro tá intacto ainda. Beleza, ó. Conseguimos fugir aí da polícia. Esse alvo tinha dado 3 mil e quanto? Acho que quase 4 mil, né? Que tinha dado esse alvo. Mano, eu já vou parando aqui o serviço. Deixa eu ver quantas horas são. Ó, são 7 horas da noite. Não vou trabalhar à noite. Por isso que eu tô já pausando aqui os nossos assassinatos, beleza? Vamos passar um lugarzinho pra gente parar aqui a nossa Mercedes, mano. Eu tenho que devolver ela lá pra agência. Eu vou ver aí, mano, se no próximo vídeo, né? De Richman. A gente trabalha com o Mandley. Eu tô com saudade de trabalhar com o Mandley. O Mandley tem hora que ele manda uns alvos que são bem difíceis, né? De matar. Já a agência, ela manda uns alvos que é mais emboscada. A gente tem que ter mais cuidado pra matar os alvos da agência. Eu acho que o certo seria, quando for trabalhar com a agência, a gente ser o mais cauteloso possível. Porque a qualquer momento, o alvo, ele vira uma cilada. Mano, você vai matar um alvo, tem 20 caras protegendo aquele cara, aquele alvo. Então, sempre quando a gente for matar, é bom matar edge sniper de longe, simulando um atropelamento. Passa por cima do alvo e vai embora. Esse último alvo quase que ia dar certo a minha estratégia. Só que na hora que eu atropelei ele, eu bati o carro, mano. Olha aqui o amassadão que ficou na nossa Mercedes, ó. Ficou um amassado enorme nessa Mercedes aqui. Mas, essa estratégia que eu tô usando até que tá dando certo. Mas, quando for trabalhar com a agência, é só ser mais cauteloso, beleza? E, pra quem assistiu o vídeo até aqui, mano, vamos montar uma palavra? Pode colocar aí, tanque de guerra? Pode ser, mano? Pode ser? Esse carro aqui é o famoso tanque de guerra. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, já comenta tanque de guerra. Eu tô de olho, hein? Tem muita gente que pula o vídeo pro final e pega só a palavra pra ganhar coraçãozinho. Tô de olho, mano. Tem que assistir o vídeo todo e depois deixar um comentário. Fechou? Tanque de guerra. Vou tá dando coraçãozinho pra vocês. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Deixa o like aí se você gostou. E é isso. Nossa, já falei isso umas 10 vezes. Falou, galera! Fui!